Senhora Presidente, é com muito respeito que eu subo a essa tribuna com essas duas imagens religiosas. Uma, a imagem de Nossa Senhora, respeitada e admirada e devotada pelos irmãos católicos. Maria, respeitada pelos irmãos evangélicos. A Bíblia Sagrada, que é o livro do cristianismo independente do nosso segmento religioso ou da nossa fé. Por que eu subo aqui nesta tribuna com esses dois elementos religiosos da fé brasileira? Porque eu já vi esta santa, esta imagem sendo ralada, ralada por um homem nu, segundo ele, numa performance artística da esquerda. Eu já vi rasgarem a Bíblia Sagrada também em manifestações da esquerda. Eu já vi pegarem crucifixo e enfiarem no próprio corpo, através do canal anal, em manifestações da esquerda. E eu nunca vi nenhum dos senhores deputados da esquerda, que se dizem cristãos, que se dizem católicos, repudiarem qualquer ato insano desta natureza. Agora, eles resolveram se aperfeiçoar, já não estão mais quebrando as imagens, já não estão rasgando mais a Bíblia, mas agora estão de coluio com seus pares, com seus artistas. Eu falo da série da Netflix, que vai ao ar, infelizmente, falando sobre o Natal do Jesus gay e dos discípulos alcoólatras. Sim, a Netflix está agora patrocinando uma aberração contra a fé cristã em um país cristão. Todos sabem que Gregório Duvier e todos sabem que Fábio Pochá faz parte da intelectualidade dessa esquerda cristofóbica, dessa esquerda que coloca na fé cristã a culpa por todas as misérias do mundo. Agora, eles ultrapassaram qualquer limite razoável de entendimento, eles ultrapassaram qualquer limite da dignidade e ofendem a fé de milhões de brasileiros, talvez na certeza de que o Cristo que eles ofendem sempre ensinou amor e que talvez nenhum dos seus seguidores há de se levantar e talvez tentar contra a vida deles. Mas, é fácil falar do meu Cristo, eu estou esperando a porta dos fundos agora, fazer um filme sobre Maomé, falando que Maomé é gay, falando que Alá é gay, estou esperando. Mas, sabe por que que não fazem? Porque os discípulos de Alá ou de Maomé não têm o mesmo comportamento dos discípulos de Cristo. Só que eu quero avisar uma coisa, hein? Todo lugar tem maluco, hein? Todo lugar tem doido. Até no meio de nós tem. Por isso, eu estou entrando com uma ação com base no artigo 208 do Código Penal Brasileiro no Ministério Público Federal, em qualquer instância cabível, contra a Netflix e a produtora porta dos fundos por esse especial de Natal que afronta as famílias brasileiras, que afronta o meu Cristo. Verdade, o meu Cristo não precisa de advogados e nem de defensores. Mas, enquanto eu estiver aqui nesse parlamento, eu vou defendê-lo. Porque, se enxigar minha mãe, eu defendo. Se enxigar meu pai, eu defendo. Por que que eu não defenderia, só para terminar, presidente, por que que eu não defenderia quem xinga o meu Cristo? Se enxigar meu pai, eu vou para cima. Se enxigar minha mãe, eu quebro o pau. Se enxigar meu Cristo, não pense que eu vou ficar atrás.